Pra cá! Mas esse cara tem a língua a soltar A minha capa ele não se for Trabalhar mais a verdade na luta Ouvir no pódio a minha capa de amor Dizem meu caso comente, papel passado e presente Dizem o novo vestido, levanto o fogo, me espera Não ninguém fica comigo, eu quero ver nosso filho O professor me ensinou a fazer uma capa de amor Leve o mundo e não vou levar 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 um novo ar Esses böyles ricas estão tirando oなく Te Brasil devem levar Leve o mundo e não vou 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 levar Leve-no-uno e não viva-no-uno Eu falo logo, me espera, não vem quem nunca com mim Eu quero ver nosso filho, confessor e ensinou Trazendo a carta de amor Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou Leve o mundo que eu vou já 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 Muito obrigado!